Mais uma etapa da vacinação contra a Covid-19 está acontecendo hoje em Juara. A Secretaria de Saúde está imunizando pessoas com a primeira dose da vacina AstraZeneca e também está sendo aplicada a segunda dose para pessoas com idade acima de 61 anos. Isso mesmo, Anderson. A gente recebeu 390 doses de primeira dose da AstraZeneca. Então a gente abriu a partir de 61 anos de idade. Então quem tem 61 anos completos acima que não tomou a segunda dose pode estar procurando a escola Tiradentes e a escola Costa e Silva que estão realizando essas vacinas. O horário de atendimento? É das 7h30 até as 10h30 e no período da tarde das 13h30 até as 16h. A primeira dose é na escola Tiradentes e na escola Costa e Silva. As segundas doses estão sendo realizadas no Centro Savoine e na escola Iara, ali no Jardim América. Para a primeira dose vieram 390 doses. E a segunda dose, como a gente já tinha recebido um montante, né? A gente aguarda o aprazamento que teve no cartão para a pessoa estar recebendo. Hoje elas vão fazer mais de 400 doses. Eu recomendo que todos vacinem. Eu vacinei, não senti nem dor da furada, não senti nada de reação da primeira vez, agora já é a segunda. E agora imunizada, né? E agora imunizada. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Prefeitura de Juara, Prefeito Carlos Sirena.